Olá pessoal, este é o Dicast Channel, e neste vídeo eu vou mostrar esse Mustang 1967, ele é um cupê hardtop, feito pela Greenlight na coleção Muscle Car Garage, na escala 1 para 18. Então antes da gente tirar esse carro da caixa, já vai clicando no sino para as novidades, vai se inscrever no canal, e também já vai deixando aquele seu like. É isso aí então, então se você curte esses carros, fica comigo até o final, que é um carro que realmente vale muito a pena a gente ver. É isso aí. Tem aqui algumas informações sobre o Mustang, o motor 390 V8, com 320 HP, então é um motor realmente bem potente, com um carro compacto, e aquela ficha que era o adesivo de fábrica, que ficava no carro, normalmente nas concessionárias, com o preço de cada equipamento do carro, de cada opcional para compor o preço total do carro. O Mustang era um carro barato na época, então é impensável um carro desse por 4.200 dólares quase. Nós vamos agora tirar esse carro da caixa, e finalmente dar uma olhada melhor no produto da Ring Light. É isso aí. Bom, o primeiro detalhe desse Mustang, nós vemos essa frente dele, ela é bastante parecida com as das primeiras gerações dos Mustangs, com exceção de que ela é um pouquinho mais bicuda, ela é um pouco mais pronunciada. Essa grade é bem parecida com as dos primeiros Mustangs, assim como essas luzes auxiliares aqui, parecem muito daqueles dois conversíveis que eu já mostrei, o 64,5 e o 65. Ela tem alguns contornos um pouco diferentes, como foram acontecendo também nos carros da Ford, que mantiveram a silhueta assim, mas foram mudando com o tempo. E a gente consegue ver aqui com o capô aberto, o motor 390 V8, que desenvolve os 320 HP. Então, é um motor realmente grande. Como dá para a gente perceber, ele ocupa bastante o cofre do motor, lembrando que o Mustang é um carro compacto. E aqui, o que acontece com o Mustang? Ele tem esses dois reforços aqui, que eram também comuns no nosso Maverick. O distribuidor aqui para a frente, com os cabos de vela, que vão todos ali para trás dos dois cabeçotes. As tampas de válvula são cromadas, a tampa do filtro de ar também é cromada, embora a panela seja da mesma cor do motor. As outras mangueiras e cabos e dutos estão todas aqui. Elas são todas peças feitas de plástico, com exceção dos cabos que são feitos no material mais de borracha. Observa o freio ali embaixo daquele reforço, deve ser terrível para dar manutenção naquilo. Aqui o reservatório, a bateria. A bateria, nesse caso, não tem cabos, mas ela tem simulações muito bem feitas dos cabos. O selo aqui de advertência da ventoinha, porque essa ventoinha realmente era muito fácil da pessoa pôr a mão lá e acabar se machucando com o carro funcionando. O painel dianteiro feito em preto junto com o radiador, o radiador também está bem reproduzido, a grade também está bem reproduzida, embora não seja uma grade. E as dobradiças do capô, que são simples, mas são dobradiças bastante delicadas. A Greenlight não costuma fazer aquelas pantográficas de estilo com sistema de mola, igual às Highway 61, mas ela faz esse modelo também que é bem aceitável. Até melhor do que de muitas outras marcas que costumam fazer peças mais grosseiras. Aqui o desenho do capô está bom, tem os detalhes, as reentranças deles e o friso frontal. O friso foi feito também numa peça bem delicada, então está muito bem reproduzida essa peça. O capô fecha corretamente, totalmente alinhado, sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma folga, sem nenhum desnível. Aqui a churrasqueira bem reproduzida, só um baixo relevo com pintura. Os cromados aqui do para-brise, os limpadores também são muito bem feitos. E esse Ford aqui é uma coisa bem agradável, porque ele é feito numa espécie de photo-etched. Então são letrinhas mesmo que são colocadas aqui como decalques, não são simplesmente uma pintura. E estão bem feitas também. Eu só melhoraria um pouco o espaçamento, porque elas parecem estar mais deslocadas aqui para o lado do motorista. Dá para ver que o O e o R aqui estão desalinhados. Isso é um negócio que não ficou legal, embora as letras aqui tenham ficado muito boas. A lateral do carro, muito bonita, como a gente pode ver. A abertura das portas, muito parecida com a dos carros originais. As duas tomadas falsas de ar aqui, que são feitas em estampa no metal. Muito bem feitas, por sinal. As rodas, um desenho muito bonito com os parafusos, os pneus faixa branca, que realmente ficam muito bons. Abrindo aqui a porta do motorista, o painel dele tem os instrumentos feitos ali com decalques. Mas peças muito bem estampadas no painel. O painel tem um realismo muito bom, com o volante também. Ele é um volante típico de três raios do Mustang. Os três pedais ali embaixo, ele é um carro mecânico. E o carpete, ele não tem os tapetes, como costuma ter nos Highway 61 e outros modelos. E esse detalhe aqui da fixação, a Greenlight usou uma solução bem simples. Pintou de preto, para combinar com o carpete, para disfarçar. Não ficou tão aparente quanto nos RTL. Então, é uma solução simples, para resolver o problema de aparência. Pintura do carro, como a gente pode ver, é muito boa. A janela traseira ali com cromado. Isso aqui também é um decalque, que é muito bem feito. Esse banco também é bem reproduzido. Ele bascula também. Ele bascula pouco, mas ele bascula. Tem aqui o cinto, também reproduzido assim com bastante cuidado. O painel da porta é um painel simples, mas bem feito. Ele é todo estampado. É uma peça com tudo estampado, todos os detalhes estampados e detalhados com pintura. Retrovisor, abertura da porta e o logotipo GT aqui na faixa de baixo. Essa porta fecha corretamente, bem alinhada. Então, como dá para ver, não tem nenhum erro de alinhamento, nada que possa realmente desabonar esse carro. Rodas e os pneus, como eu disse, são muito bem feitos. São bonitos mesmo. E um detalhe interessante aqui, a maçaneta e a fechadura. Maçaneta é uma peça à parte, a fechadura é moldada no metal, mas ela é muito bem moldada, tanto que é possível ver aqui o buraco da chave. Às vezes eles fazem só uma bolinha em algumas miniaturas, então esse detalhe é deixado um pouquinho de lado. A parte de trás do carro, aquelas mesmas letras em photo etched, aquele mesmo tipo de letra em photo etched, que é feito no capô, é feito no porta-mala com o logotipo Mustang. Mas esse aqui, ele está bem mais alinhado, bem mais centralizado, esse aqui está muito bom. O porta-malas do Mustang é pequeno, tem poucos detalhes mesmo, mais o tapete ali embaixo. O porta-malas está bem mais simples do que de outros modelos. Então, nesse caso, a Greenlight não caprichou tanto nesse porta-malas, mas também não é uma coisa horrorosa, mas poderia ser um pouquinho melhor. As lanternas aqui estão bem feitas, né? As lanternas aqui estão muito bem feitas, com acrílico e cromado. As saídas duplas de escape, né? As saídas, aliás, são duplas e duplas, né? Então, acabam sendo meio que quadruplas. E as luzes de ré aqui embaixo, na saia, como eram comuns nos Mustangs. O para-choque aqui é do mesmo estilo do para-choque dos Maverick. E a tampa do tanque aqui, GT. A fechadura do porta-malas fica aqui embaixo. E a tampa do porta-malas que fecha corretamente. Bem alinhada, bem ajustada, sem problema nenhum. Transparência também do vidro de traseira muito boa, dá para ver o interior daqui, sem distorção. Então, realmente é um carro muito bem feito, caprichado. Bom, o painel da porta, como eu disse antes, é uma peça inteira moldada no plástico. Detalhamento feito com pintura, muito bem feito. Tá? Bem caprichado mesmo. A gente consegue perceber isso. Uma solução simples, mas ficou boa. O interior do carro. O painel dele dá para ver que é muito bem feito. É bem simples, bem feito. O console central, aquele logotipo ali no console. Aqui parece ser uma tampa corrediça, né? Revestimento de teto que tem. E ali os dois para-sóis e o espelho. Em geral, bem feito. Banco traseiro também, bem feito, né? Dá para ver que esse carro é realmente um compacto. O interior está bom, realmente. Está em um bom nível, considerando que ela não é uma miniatura das mais caras. Porta aqui, a gente vê que fecha corretamente. Bem ajustada, bem alinhada. Melhor até do que de alguns modelos mais caros. Maçaneta aqui, bem ajustada também. Antena. Então, no geral, os detalhes são bem delicados, bem feitos e bem reproduzidos. Olhando o carro por baixo, dá para ver que é bem simples. Tem ali os parafusos de fixação da base com a carroceria, né? Green Light. Não é uma marca top de linha, é uma marca intermediária. Eu diria que uma intermediária é muito boa, por sinal, porque ela tem detalhes bem agradáveis, como os cintos, as aberturas de portas, as dobradiças. O fato de abrir todas as partes também é interessante, né? Abrir e ser bem feito, né? Porque também abrir e ser tosco não adianta nada. O motor aqui está feito naquele azul mesmo da Ford. Filtro de óleo aqui embaixo, bem reproduzido. Sistema de direção e de suspensão. Sistema de suspensão nesse carro não funciona, ele não tem molas. Ele é fixo, mas mesmo assim ele simula bem o que acontece, né? Com os feixes de mola. Os escapes aqui, que tem esse silenciador aqui atrás e as saídas aqui, são bem do estilo do Mustang mesmo. Faltou o step nesse carro, né? As rodas e os pneus são bons, a textura deles é boa. O cardan não gira. E a base aqui, que é um monobloco, né? Você vê aqui as longarinas dianteiras. E o assoalho do carro não dá pra ver chassi, aquelas coisas como tem em carros de estilo carroceria e chassi. Então eu diria que esse carro está bem feito, está bem caprichado mesmo dentro dessa categoria. Ele não é pra ser de uma linha mais cara, não é como, por exemplo, o Highway 61 ou algo do tipo. Então, ele está honesto dentro do que ele propõe entregar. Analisando esse carro de 0 a 10, eu daria pra ele um 9,5. Ele realmente merece essa nota. Tem um acabamento muito bom, por ser um intermediário. O que peca nele foi aquele desalinhamento nas letras Ford do capô. Embora elas sejam muito bem feitas no Photo Etched. A textura dos pneus é boa, a pintura é muito boa. O acabamento do carro é de primeira. Então, realmente, ele capricha e entrega um... A Greenlight capricha nesse carro e entrega uma qualidade muito boa pelo preço. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, seu comentário e também de me falar aí embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e desse carro. Me siga também no Instagram, no link abaixo. É isso aí, então. Muito obrigado e até o próximo vídeo.